E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 ou top 10 MCs, tudo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, então bora lá reagir às batalhas, agradeço você de coração, bora, bora, vai deixando o like e se inscrevendo, bora! Você nem é assim tão otário, infelizmente você só fez parte do calendário, vem semana que vem, eu chego na final e perco, aí eu vou te olhar e falar que é isso mesmo, depois que me ganhar, eu vou perder na rinha, mas de qualquer jeito a temporada já é minha, pela dedicação que eu dei no começo, pela dedicação, pós o meu seu preço, agora eu sei quem que é o gold to body, só que aqui o gold sou eu negão, então não fode! Não fode, você fez o mesmo serviço, respeita o seu calendário, o que que eu tenho a ver com isso? O calendário asteca, diz que eu sou tudo, eu sou o calendário maior, pois sou o final do mundo, você entende que eu reconheço que uma semana sim, uma semana não, dele que nunca vende, sem escola igual semana campeão, pro seu azar eu não aguento a sequência e nem o padrão, é isso que eu digo, eu não tô na sequência, no calendário você pode falar, que já percebeu, procura no seu calendário asteca, Ao fim de ser um dia que viu, MC não pode igual a eu, mas sim, eu sou o calendário romano, aquele que até onde a rima você tá usando, como romano, eu não vim pra falar merda, dá o crói, eu dá o crói, mas dá o cedo que é de cedo. Se não, eu tô cansado disso, você tá ligado que você gosta que eu tenha compromisso, se você junta todas as minhas batalhas em seis anos, quase essa porra dá um disco, você tá ligado que eu me arrisco, a porra do seu cérebro, mano, eu confisco, quando você viu o MC no Brasil transformar uma mixtape feita de improviso, será que é o Dudu, será que é o Joco ou não, é o Limpi, que confia esses dois, não sei, porque ele acha que faz, mas você não tá vindo, vai contar pra depois, Eu travo de travo igualzinho, uma Glock, esse Loki vai achar que joy é de mim, eu respiro e volto pra mostrar o quanto esse cara é ruim, mas uma barra são quatro tempinhos, no momento eu mato o Limpi, duas perguntas que eu não sei dizer, a cura do câncer e sagrada, fica em vez. . Barras e barras e barras e barras sem essa aqui então, eu com o Gabi ou eu com você? O inteligoso, da Norte e eu lhe vi. Ele falou. Eu, o Dudu DOJ pensão que pra mim nem ninguém, perdi pro quem ? Ele se aposentou antes de se aposentar também Eu não vou fazer de respeito Lembro do papo do sábado no peito Que cê falou que era fazer direito De barulho cê não era o prefeito Tudo de free, tudo de free Tudo de tudo, que tudo de free O homem era seu único Que faz tristar e refolda é o Liu Bi Ele batia, ele respeita Cê não agasta, toma e pinta Eu tiro e eu tava na espreita Sou advogado então vai pra direita Ah, velho! Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Ele falou que eu sou calvo, eu da alta voz Moleque, eu sou da recai, de calvo não cola com nós Meu cabelo é lindo, eu sei Vou matando esses caras porque cê sabe que eu que te ensinei Nós dois é de Guarulhos Não é arranha-céu Só que eu vim da trincheira Você veio lá do quartel Os dois é de Guarulhos Quero, posso e eu consigo Um mora no meu bolso O outro tá de dupla comigo É melhor você não faça mal Se cê ciscar de novo Esse ano eu te tiro do nacional intermissão Ué, 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 lé, ué Hoje cê vai fazer um furatão Vai lá no céu Sabe por que eu vou te explicando? Porque a rima não é brincadeira O Edelwell é tais mania Nós que levanta a poeira Então abaixa a sua bola Porque o J faz rima na hora Ele já decora Do nacional você até tirou o JP Perdeu pro Bigão É igual comprar camisa e não fuder Quem sabe que ramelou Teve a chance, chegou na final E no final mesmo entregou Mano, tirou o cara pra dar carteirada Do que adianta se cê não ganhou E o outro que é fraco falando bolão Mano, cê é de Guarulhos com ele, firmeza cuzão Só ganha cê é no caldeirão Porque aqui eu coloco sua cara no chão Junto com outro bobão É chocolate, não tem brigadeiro, mas vai minha mão Saí do seu bolso e não pedi licença Volto pro seu bolso de novo Mas não importa porque essa é minha crença Mas eu faço essa porra, meu mano, porque É legítima a defesa, cê tá rimando aqui por causa de mim Barretos também, então vem, pede bem Barretos Perfeito 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 E toda vez isso aqui é acordado E toda vez eu dependo da plateia E que se foda se ele conta de porra e entrega Eu sou tudo isso ideia Você já sabe, pô, cê falou tudo tudo Só que você é um cusão Você e ele em uma aventura Então eu sou a nova geração A ele fazer esse papo é foda E tô aqui pelo 2023 Vou ter que tentar com vocês Pra ter que fazer um parte de vocês E tem isso também Eu não preciso avisar ninguém Você sabe disso então se prepara Seu marinha Só que hoje a baila é do tio Ben Tio Ben, vem Ih, eu sou tipo o Alexandre Ben Uma lenda da rua Você tá ligado E você é lasanha com pene Cê lhe entende? Eu tô ligado que a plateia vem de rosa da gente Mas os mesmos que me vaiaram lá na aldeia Tão me chamando na DN Eles dão amor e dão ódio E a obrigação é sua De alcançar o seu lugar no pódio De Guarulhos eu não sou prefeito Nunca fiz parte da prefeitura Mas salvei o Dereck o Barreto Ao contrário dele eu trouxe cultura Vamos mano Se você tá assistindo alguma lista Ih, eu sou um candidato honesto Por isso que eu tô nessa pista Tá ligado? Eu não falo por mim Eu não sou territorialista Eu faço sem querer Nada em troca Eu sou latruísta Tô tranquilo e calmo Chego na noite Amasso Blaubim Cê vai virar alvo Confundi meu mano Logo é um gui Rogai a bike Eu sou um malvo Ah Mais suave nós tamo aqui Ei, isso vai ficar calmo Mano eu tentei Treinei Foi tudo de free Tudo de free Amassando esses cara aqui Não tem que ir Tudo de free Cê é louco e linda Os cara tá falando Eu vou ter que fit Tudo de free Tentando tá foda Mas vamo aqui evoluir Agora é minha vez Já deu você Comédia sai daqui Porque você é fraco Você tá ligado Deixa eu bater Sempre que eu passo no beat Pode ir pra que Nois dois é de Guarulhos Pode ir pra que Nois é meme afstite Mas eu tô no apetite Para o antes Que seu coração palpite Dora e alguém Você perde pro magrão Mas ele lhe dobreu O JP é seu limite Meu limite é o céu Você vai pro réu Porque esse cara é muito fraco E rima ele não cumpre com papel Mas deixa que eu passe Essa pita comum Porque esses dois é bumbum Ele falou que eu vou virar Alvo idiota Eu já nasci sendo um Cê não vai entender Como que é Essa é a parada Por isso mesmo é que eu vou Batendo nesses caras agora Porque eles intitulam de piada Ah não é Tututututu Tutututu decorada Por isso mesmo que cê está no meu bolso Pisando na calçada só agrada Ah Isso não é calçada da fama Por isso que eles querem grana Esse cara acha que tá preso na escama Mas o final deles vai ser na lama Então Levanta da cama Trouxa Necessário pra eu tá compartilhando Mas no meu desabafo Eu aprendi a fazer rimando Então deixa eu dizer O que eu penso dessa vida Nessa noite você vai perder a terceira Final seguida Aqui na minha frente Eu tava vendo um paco Você com basque Mas usa batalha e não ataco Sobre quem é a casa Ficou essa questão Mas a questão é do barraco Ele poder virar mansão Pra ter um dono Poder sair da servidão Ter a propriedade cultural E a educação Mas acho que não é essa casa não Se a visita que pisa aqui Usa seu corpo de tapete E sua cara de esfregão Atae 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 Demorou Eu e o mas que é mesmo a vida Aqui é nossa casa e você é a melhor visita O bode vai perder protagonista Só não pintura sua cabeça Amigo Pois eu não sou satanista Por isso que você mata Eu bato a cabeça na minha casa É hoje que eu te bato Sua missa é uma farsa Você visita minha casa e conhece o estouro Eu encarnei Moisés e chuto Fizelos de ouro Aqui é minha casa Eles são meus fiéis A cada passo que eu dou Cumpro mais papéis Eu não vou perder A terceira final replay Até porque pelo que eu me lembre Uma eu ganhei Crap Mato o Basque Ya Ya Hoje o prêmio te cobra Você não é minha obra Eu sou Basque Ya Vou fazer minha levada Sabe nego que você é mané Jabo em verde Vira pajá Te mata índio Porque eu sou pajé Tá ligado nego Eu não atrapalho E maquiabolo azul é feia Hoje eu vou juta Sua bunda da norte Até a batalha da aldeia Então nego Será que você vai pegar? Hoje os dois te fudeu Vou matar a âncora do trio da BDA Enquanto eu a esperança do meu Então ouvir Coisa levada Tá ligado que mano Agora é sem ibope Hoje eu mato de trança Ideias de locks É sua ideia de lock Isso daí todo mundo percebeu Porque você rimando contra a vasa norte Mano agora você se fudeu Você falou que é o Basque A Você falou que é o Basque Q Você pode ser o Basque A Vai precisar de um plano B Realmente Sobre a arte Alguém aqui deu uma estudada Se alguém estudou vai entender A minha improvisada Ele falou que é Basque A Na verdade a parada tá errada Você é Tassila do Amaral Pois seu pé é maior do que sua caminhada É Ele falou que é a esperança do trio dele Olha qual o vacilão Sendo que mano Nem o seu trio Nem do cara Nem o meu fã campeão O dedinho com a fita Ninguém ganhou parceiro A esperança é a última que morre Só que o Breno vai ser o primeiro Realmente É isso mesmo Você sabe que você vai além Quer falar que ele afundou o seu? Mas você perdeu também Você vai ter que entender Nós perdeu mas não vai Volta de novo Porque o mundo da batalha é assim Se Deus tirou o dia ele vai dar em topo Palmas, palmas Palmas, palmas Eu caí no chão pra ter uma chance Quando eu levantava eu te mato Eu sei que você vai dar decorada Mas não vai ter uma revanche Essa é a final então nós venho pro T-Mato Vem pra caralho Mano, eu volo pra sua cara Eu fico bravo Eu não consigo entender Por que que isso não faço Mano eu dou um salve até no prazo O bagunha é só de contato Sabe que eu tô junto com o madrão O cara que é do Pirajussara Sabe por que o tubarupo tem o cabelo de azul Pra galera olhar pra quem não olhar pra sua cara Então comece foto, se liga meu amigo Porque o que tá agora é zica O seu olhar parece até de medusa Mas por que tu filma pedra? Só quem olha no teu olho assim não se pedifica Cheio pra caralho, cê tá ligado Meu parceiro paga de jogador, mas você é noob Você é tão feio que cê legote, seu esgolf Que os esmufs é bonitinho, você é do Plumengroob Corra, partilho, zoado Desgastado, mano, você sabe Parece mesmo um furico Eu olho pra sua cara e eu fico pensando Puta que pariu, como que Deus fez isso? E aqui é a última rima pra mandar E eu vou te matar dentro do meu bolso O tubarão de azul parece um avatar Só que nada é seu esboço Eu vou quebrar vocês com rima Vem dos argumentos A semelhança que eu tenho com o avatar É que a cultura hip hop me mostra os quatro elementos Vem fazer o MK, Venecer Vem cumpriada pra se aparecer Não, esse campeão azul já ganhou muito mais batalha que você Não evita Esse cara tá todo apressado, todo acelerado Não, com todo respeito Provavelmente tá cheirado Quando ele quer ganhar de mim Eu vou seguir o que você fez aqui no caminho Você tenta me dar voadora é igualzinho o futebol E você tenta me acertar só que você caiu só Essa é a parada Aí meu mano, você quer sala do Outfit? Como se você chegasse aqui na batalha da Norte Olhando quanto a cara é essa? Backpitch Esse cara é maluco Mano, nessa batalha é um tia duco Aí meu mano, você quer engastar quem? Você tem em mão cara de frentista de Pernambuco É isso rapaziada Vai deixando o like, se inscrevendo Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Irmão, eu sou o LHD Tamo junto, é nóis Falou